Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó... É Alex Ferrari fazendo o baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O cama tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó... É Alex Ferrari fazendo o baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O cama tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó... Barabara, barabara, barabara Bire, bire, bire Barabara, barabara, bire, bire, bire Barabara, barabara, bire, bire, bire É Alex Ferrari fazendo o baraberê E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara Assim, ó... Barabara, barabara Bire, bire, bire Barabara, barabara, bire, bire, bire Barabara, barabara Bire, bire, bire É Alex Ferrari fazendo o baraberê Barabara, barabara Barabara Obrigado. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. Carnaval, 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 te quiero. Carnaval, 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 te quiero. Carnaval, 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 carnaval. E a gravar te quero La, 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 la Bailaremos embalar En el mundo entero En el mundo entero